Música Fala galera do Youtube E ai, beleza com vocês? Olha quem está de volta, Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Cleiton Filza TV, desde já muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência No último final de semana nós trouxemos aqui com, eu posso dizer, com exclusividade para o Youtube Não para as mídias sociais, porque nas mídias sociais já estava rolando, mas para o Youtube Foi o primeiro, ou um dos primeiros canais a falar sobre o assunto da colaboradora da Havan de Jundiaí Que foi humilhada, eu tenho que utilizar essa palavra, né, por conta dos, das diretrizes da plataforma, coisa linda, né Foi humilhada aí por uma militante do Partido dos Trabalhadores de Jundiaí Ela que é servidora pública do Instituto Federal de Educação de São Paulo Seu nome é Adriana Santos Menezes, de 45 anos Ela que em um ônibus viu ali a jovem da Havan Não teria sido a primeira vez, foi a segunda vez na qual a jovem relata E foi aí, partiu para cima, chegando até mesmo a largar aí um tapa na menina E agora é a mãe dela, por acaso Mas só que o Luciano Hang, o Luciano Hang não deixou barato Não deixou barato e falou que vai processar, vai processar esta senhora E eu quero trazer para vocês aqui algumas imagens que ele compartilhou E com os inscritos do canal que ficaram em Nárnia, que ficaram no Mundo da Lua Para acompanhar cenas que não foram vistas aqui no canal Vamos dar uma conferida na continuidade aí da Adriana Menezes, né Olha aí, vamos lá Olha que nem os passageiros, viu, não aguentaram não, viu Olha aí, ainda continua Eu não tenho medo desse lixo que essa burra colocou no poder Gente burra como ela colocou no poder Eu não tenho medo do lixo do Bolsonaro Que burra como ela, com a mentalidade tapada como ela colocou no poder Porque isso aí é uma burra, sabe o que é burra da mentalidade tapada? É burra Ela não tem negócio de levar ela tudo assim, vai, filha Vai, vai Vai, vai Eu faço daí A gente chama a polícia, a gente renova com a polícia E aí? A gente chama a polícia, renova com a polícia Horroda, morroda, horroda Olha esse aí, o amor É um, olha só gente, o amor É esse povo aí que prega aí o, 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 o amor, né Prega aí Olha só gente, o amor Ai meu Deus do céu, vamos continuar Cara, anda bristando, certo? E ainda continua, viu Ainda continua Ela não é a dona da loja Vai reclamar pro dono Você tá falando merda com a menina que não tem nada a ver Você tá falando merda com a menina que não tem nada a ver Ela é funcionária Ela tem que comprar comida pra casa dela Vai, vai dormir A menina não tem nada a ver Entendeu? É, ele tá aí, mas ele não tá chorando que nem eu sei aí É Brigando com o funcionário O que que o funcionário tem a ver aí? Fala, fala Tá passando vergonha, filha Você tá passando vergonha É Vergonha, filha, filha É Tá passando vergonha Gente, uma mulher dessa não é normal Entendeu? Gente, uma mulher dessa não é normal Gente, uma mulher dessa não é normal A gente se leva a marinar a parte A desgravação, não tem, não tem nada a ser Vai falar isso pra ele, não pro funcionário Tá bom Fala isso pra ele Não pra funcionar O que que o funcionário tem a ver? Você tá brigando com a menina sua Deixa ela Ah, é, né Sou eu que tô xingando uma funcionária Só porque eu não gosto do vergonha Sou eu mesmo Retardado Não, sério, gente Só a pessoa Essa pessoa não é normal O cara ainda no final Ai, pateta Vamos ver aqui, né Vamos relembrar quem é esta senhora, né De Jundiaí, servidora pública Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá aqui, ó O próprio Luciano Wang colocou Em seu Facebook Adriana Santos de Menezes, 45 anos É do Partido dos Trabalhadores Mas humilhou uma coordenadora Eu tenho que trocar as palavras aí Uma colaboradora Indo para o serviço em plena sexta-feira Só por estar com o uniforme da empresa Ela foi candidata Duas vezes Pelo Partido dos Trabalhadores E perdeu Olha só que interessante Recebe auxílio Brasil Olha Olha Tava xingando ali o Como é quem? O Bolsonaro E recebe auxílio Brasil Desde 2017 Quando era Bolsa Família E também Recebeu auxílio emergencial Hummm Recebeu Auxílio emergencial Cara de pau Como é, hein? Cara de pau É o que mesmo? Cara de pau É muita Cara de pau Rapaz, sei não, viu Trabalha no Instituto Federal de Educação Fala, né? Fala que trabalha no Instituto Federal de Educação E ciência e tecnologia de São Paulo Nas redes sociais É uma pessoa extremamente sensível Às injustiças sociais Mas Mostrou que é Intolerante E E pra finalizar Essa daqui foi Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa é A Jovem que foi vítima dessa Louca Eu posso dizer assim A mulher Sério gente Não é Normal Essa aqui é a funcionária da Havan Que está Há 10 meses Garantindo seu trabalho Foi trabalhar na sexta-feira E foi vítima de uma pessoa que Faz parte de um partido que deveria defender os trabalhadores Na teoria Porque na prática Não E como eu falei Este canal aqui Ele trouxe Praticamente com Exclusividade para a plataforma Youtube Essa situação toda E agora, né Que a mídia tradicional está aí Reverberizando Esse caso, né Foram outros Youtubers aí É De 100 mil pra cima De inscritos É que estão reverberizando aí Sendo que esse caso Foi divulgado Aqui no final de semana E ainda fiz uma live Trazendo mais detalhes Aqui no canal Clayton Fusa TV Eu espero que você Tenha gostado aí Desse vídeo Se você gostou Deixe aí O seu like E se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui No canal Clayton Fusa TV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E E essa cidadã Essa É o que mesmo, hein? Cara de pau Recebe auxílio Brasil É o que? Cara de pau Valeu, galera Fui Valeu